Olá, sejam muito bem-vindos. Economia verde, sustentabilidade, inovação para o meio ambiente. São temas que ganham destaque em todo o mundo e aqui no Brasil há projetos que despontam nesse cenário. Um deles é a transformação do esgoto em água limpa para produção de hidrogênio verde. Uma parceria da RBCIP com a URGS, PUC e Unicinos, universidades do Rio Grande do Sul. E para falar desse projeto ambicioso, recebemos Marcelo Fisch, presidente da Rede Brasileira de Inovação e Pesquisa. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Tudo bom. Tudo bem. Agora, é um projeto interessante, só pela chamada a gente vê o potencial enorme, como surgiu essa ideia aqui no Brasil. Não, a questão do hidrogênio, a gente está vendo que está tomando proporções mais saindo do papel, das ideias e caminhando para a execução de grandes projetos. E o hidrogênio, enfim, a gente sabe que basicamente ele é feito num processo de eletrólise da água que separa o hidrogênio do oxigênio. E, enfim, não só nós, né? Essa não foi uma ideia que surgiu. A água está aí, né? A gente sabe que a água do esgoto, ela passa por um tratamento, né? Enfim, ela não é potável, mas ela é limpa, né? Tanto que existe muito na Europa, né? A gente via muito isso na Europa, na Dinamarca, nas nossas viagens, porque a RBCIP tem um escritório na Alemanha. A gente via essa questão do reuso, tudo reuso, reuso da água, da água para, enfim, para aguar as plantas, etc., do próprio condomínio, enfim. E a gente pensou, bom, vamos unir o útil ao agradável, né? A PUC, né? A TecnopUC, que é um parque tecnológico, né? A gente já tinha lá avançado no processo da questão da planta fotovoltaica, que vai utilizar, né? Porque você produz o hidrogênio, o ideal é que seja 100% de energias renováveis. Então, essa planta piloto, a gente optou por usar a fotovoltaica, né? Já tinha uma estrutura. E a própria TecnopUC, ela já estava trabalhando com um estudo lá, em Viamão, né? Que é a segunda sede dela, né? Com a questão do reuso, né? E a gente, como a RBCIP, ela é de Brasília, mas ela está em cinco estados, né? A gente resolveu se instalar lá. Um dos motivos foi isso, porque a gente já estava em vias de pensar na possibilidade de produzir uma planta de hidrogênio piloto, para fazer vários estudos, mas que utilizasse a água. Então, vamos dizer, casou, né? Casou e está bem avançado, porque agora a etapa final é a RBCIP concluir a instalação do equipamento, né? O eletroalizador. E a gente começar os estudos, avaliações, né? Os comportamentos, mas vai dar certo. Eu acho que isso pode ser replicado. E fica a dica aí para as empresas de saneamento e esgoto, né? Que às vezes ficam com dificuldade de achar uma viabilidade para certas coisas, né? Porque, infelizmente, você não consegue ver muita viabilidade nos rejeitos que são jogados fora, né? Então, pode ser que agora tenha o apoio, e aí o governo federal, estadual, acho que tem que ter esse apoio para essas empresas de saneamento e esgoto, que elas possam fazer esse projeto, né? A gente tem desenvolvido, a gente pode ajudar, porque você pode ter um retorno. Você imagina um hidrogênio produzido normalmente de uma energia da água e uma energia fotovoltaica ou eólica, né? Ele já é verde, né? Então, se você ainda usa uma água que ela já passou por um processo de reuso, é duplamente verde. Então, eu posso dizer assim que esse hidrogênio pode até custar um pouco mais caro, mas quem que não vai querer, né? Você tem várias empresas no Brasil, não vou nem dizer fora, não é questão... Lógico que não estou falando aqui da questão do exportável. No Brasil, muitas empresas utilizam hidrogênio para vários processos. E ela poder dizer que ela é esg, ela comprar esse hidrogênio um pouco mais caro, né? Criar uma viabilidade para as empresas de saneamento realizarem esse investimento, né? E poder dizer, olha, duplamente verde, gera carbono, cria de carbono, que o mercado está crescendo. É por aí. Agora, é interessante quando a gente fala de hidrogênio, mercado de carbono, a gente sempre fala do potencial. A gente recebe aqui no programa especialistas, autoridades que apontam muito para isso. O Brasil tem um potencial enorme. Como é que a gente pode aferir esse potencial, inclusive com base nesse tipo de projeto, que a gente, só de olhar assim, só de ouvir, já vê que ele tem um potencial enorme, né? Como aferir o potencial do Brasil nesse tipo de projeto? Olha, nas nossas andanças aí na Europa e conversas com diversos atores, todo mundo fala a mesma coisa, né? O Brasil atrasou. Você tem hoje a Colômbia e o Chile com projetos reais, industriais. A Austrália com mais de 55 projetos. Obviamente, a Europa apoiou mais esses países, né? Enfim, são questões outras que eu não sei. Mas a gente está ainda melhorando. Eu acho que avançamos bastante, né? A questão da iniciativa do Congresso, do Governo Federal, de alguns estados de mostrar que tem interesse e está apoiando, né? Eu acho que a questão da regulação, a certificação, quando todo mundo cobra como se fosse um pré-requisito para a questão do hidrogênio, gente, a certificação é uma coisa que é importante, mas será que a gente precisa produzir hoje em larga escala para exportar? Vamos atender primeiro o mercado aqui, interno, que tem muito consumidor. A Petrobras pode ser o consumidor de hidrogênio verde, as empresas de fertilizantes. O Brasil importa 100% praticamente os fertilizantes que você pode usar. Então, o potencial vai nessa linha. A gente tem potencial interno e externo. Ficamos muito ainda nas ideias e não diria nem nos estudos, né? Porque para você sair com um projeto, fica assim. Algumas empresas grandes até, que têm potencial financeiro, elas ficam esperando o apoio do governo para tudo. Eu falei, gente, eu sempre digo, o potencial tem que se materializar em realizações, né? Eu acho que projeto, como o nosso, o nosso é um projeto real. Vai acontecer, é uma planta piloto, que a gente vai fazer estudos para poder replicar, né? Junto a outros projetos de maior magnitude. Então, a gente tem que... Pilotos e sair dos pilotos para os pilotos industriais, né? Seja na área da amônia, que pode ser usada para fertilizante, o agronegócio agradece. Seja na área do metanol verde, que já está surgindo um monte de embarcações no exterior e veículos. Porque o metanol, ele é mais fácil de carregar que a amônia, né? Na questão do hidrogênio. Então, a potencialidade, eu digo assim, o Brasil tem muita água, tem muito vento, tem muito sol, só falta um pouquinho de ter muita vontade de fazer, porque fica o governo esperando as empresas, as empresas esperando o governo. É óbvio, é óbvio que os Estados Unidos subsídio na veia, mas nós não somos os Estados Unidos, né? O Brasil, a gente tem várias prioridades, né? Você sabe que, como eu já sempre digo, né? O cobertor é curto no Brasil. Você tem que atender tantas demandas, áreas de segurança, saúde e tal, que realmente a gente cobrar tanto que o governo trabalhe com subsídio na veia, mas agora é injusto um carro que demanda muito investimento para produzir hidrogênio vá ter pagamento de imposto. Ele tem que ser zerado. Se a gente quer, é zerado na cadeia toda. Isso já funciona em outros países que são referência? Sim, por exemplo, recentemente eu estive na Alemanha, antes na Alemanha, você chega lá, né? Tem vários postos de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, ela já é compartilhada com outros, gasolina, diesel. E lá, né, você pergunta, pô, mas esse preço aqui, ele é muito viável. Ele fala, não, tem subsídio aí. Não tem impostos. Você compra um carro hoje, já tem, Hyundai, Mercedes, já está na concessionária. Você vai na Alemanha, em Hamburgo, você vai numa concessionária, está lá o carro hidrogênio. Só que você pergunta para o cara, qual é a vantagem de eu comprar esse, ou o elétrico, ou o outro? Esse, se você comprar algo, você recebe de volta um pedaço do carro, em dinheiro, em dinheiro. Então, são formas de subsídio, né? Mas isso é um incentivo para transporte. Tudo bem, vamos dizer que no Brasil ainda não há essa necessidade, nós temos muito etanol, temos muito... O carro híbrido também é uma boa opção para o Brasil, mas é a indústria. A indústria precisa se tornar verde, competitiva, porque pode chegar um momento, e eu venho falando para todos, inclusive para o pessoal do agro, pode chegar um momento, vamos chamar de protecionismo, eu vou comprar a soja que veio, que usou fertilizante verde. E aí? Então a gente pode perder mercado. Só que tem que começar agora, porque essas plantas são demoradas, em grande escala são demoradas, e são investimentos pesados, então o governo tem que ter clareza. Eu acho que não só financiamentos, tem que ser subsídios, e principalmente fomentos. A gente, enquanto pesquisa, junto com as universidades, sentimos uma enorme dificuldade de apoio do governo na questão da pesquisa. É muito direcionada e para poucos. A pesquisa no hidrogênio tem que ser mais disseminada, não ficar restrito a algumas universidades e alguns centros. O Brasil é muito grande, nós estamos propondo fazer com esgoto, o outro está propondo fazer com etanol, São Paulo quer fazer hidrogênio de etanol, mas precisamos de incentivo. Nesse projeto, tem uma questão que é fundamental, que é o apoio da academia. A gente tem que citar aqui a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, Pontifício, Universidade Católica, e a Unicinos. Então, tem um apoio fundamental do setor acadêmico. Tem, tem. E aí, sim, até a nossa instituição, que hoje estamos aí em cinco estados, com o filial, a gente nasceu da academia. São professores que gostam de pesquisa, pesquisa aplicada. A gente se uniu e criou uma ICT, que é um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele trabalha justamente nessa cadeia que a gente chama de hélice da inovação. Como é que você produz inovação? Você precisa do governo, você precisa das empresas privadas, você precisa das universidades. E a ICT, ela é um elo que ajuda, às vezes, a acelerar, destravar, porque ela tem menos amarras que algumas universidades federais, mas em parceria. E sem parceria, eu chamo isso de integração. E a gente não faz só isso. Porque nós três, mais a gente, com as três universidades lá, esse centro vai fazer integração com quem? Um setor privado. Então, e muito bom quando universidades privadas e públicas tentam trabalhar junto numa questão de laboratório multiusuário. Foi o que a gente propôs lá. Chama Rede Lab Sul. Esse centro está dentro desse Rede Lab Sul, porque a próxima etapa será semicondutores. Está aí, então, projetos importantes de inovação do futuro. Estamos falando de economia verde, produção de hidrogênio no Brasil. A gente vai a um rápido intervalo e volta já com o Marcelo Fisch, presidente da Rede Brasileira de Inovação e Pesquisa. Então, não saia daí. Em seguida, estamos de volta. Voltamos com a entrevista. Hoje, com o Marcelo Fisch, presidente da Rede Brasileira de Inovação e Pesquisa, estamos falando de um projeto ambicioso para transformar esgoto que vai ser transformado em água limpa para a produção de hidrogênio verde. Um projeto piloto no Rio Grande do Sul com apoio de três universidades, URGS, PUC e Unicinos. E a gente fala desse mercado e sempre quando a gente fala nesse assunto, falamos muito de potencial. E quando a classe política, as autoridades, pensam nisso, querem, obviamente, resultado. se a gente falar de potencial, qual é o resultado que poderíamos ter? Por exemplo, geração de emprego, geração de renda. Como um projeto como esse pode apontar no futuro para a geração de emprego no Brasil? É, obviamente, na parte da pesquisa, não geramos tantos postos de trabalho, mas a questão é que nós geramos tecnologia. O salto está aí, o pulo do gato está aí. O que a gente não falou aí, que eu posso te dar em primeira mão, é que os equipamentos, o eletrolisador, todo é importado hoje para os projetos. Nós vamos desenvolver o nosso próprio eletrolisador. Já estamos criando aí uma tecnologia, 100% nacional, nós vamos desenvolver. Ou seja, e dentro da produção, de estar fazendo esse benefício, a gente já está criando uma rota importante para as empresas de saneamento que pode dar viabilidade, porque com o tempo a tecnologia vai se tornando mais barata, que é uma tecnologia nova essa da produção de hidrogênio. E imagina, a água do esgoto que não tinha utilização, vai dar lucro para a empresa, vai dar retorno financeiro. Então, vai gerar mais emprego, novos postos de trabalho, novo mercado. E o hidrogênio produzido, ele tem N aplicações na área de transporte, na área da própria indústria, aço verde, diesel verde, o metanol que é usado na indústria farmacêutica, ou seja, as potencialidades, por isso que falam que os investimentos são bilionários, 150 bilhões, falam vários números aí, mas é porque o hidrogênio, ele vai criar uma nova cadeia de, um ecossistema de empregos, de capacitação, para não ter que capacitar pessoas, a manutenção dos equipamentos, enfim, isso vai gerar muito emprego também. E é um tema importantíssimo. Agora, quando a gente fala que é uma pauta que está lá nos holofotes no mundo todo, a gente fala também de uma necessidade, de uma demanda no mundo. Produzindo esse hidrogênio no Brasil, qual é a demanda que você tem no mundo, por exemplo, para exportar essa commodity? Hoje, hoje na Alemanha, tem até um departamento, é como se fosse uma empresa pública, que ela faz leilões anuais, estipula valores para a compra. A cada ano, ela tem comprado mais hidrogênio, mais hidrogênio. E colocando metas, inclusive, no próprio país da Alemanha, a Alemanha, obviamente, é um grande consumidor, mas eu acho que vai, é uma commodity. Tudo pode ser trocado por hidrogênio verde, o transporte, a indústria, a aérea. Eu visitei, em abril, o Airbus, o parque tecnológico da Airbus, é um monstro, o Airbus é um monstro, em Bremen, ali na Alemanha. Eu vi, a turbina, os testes na turbina, a hidrogênio. Com certeza, os primeiros a usarem hidrogênio, porque ele é um combustível muito potente, então os primeiros a usarem vão ser, a sair na frente mesmo, vai ser a indústria naval e a indústria dos voos de longa distância. E aí você vai caindo, então, potencial enorme para exportar. Então, isso é enorme. E digo mais, às vezes a gente não precisa nem sair com o hidrogênio daqui, porque o hidrogênio pode ser transformado em metanol verde. Aí você tem, o Brasil tem portos de norte a sul, você cria bancas que os navios abastecem ali de metanol, ou seja, potencial é total, não é não é retórica, é realidade. E isso é importante, mostrar que há viabilidade. Agora, para quem está nos acompanhando e tem esse interesse, a gente está falando aqui para empresas de saneamento, você vê, a gente está falando de potencial esgoto transformado em água limpa para a produção de energia verde. Quem tem esse interesse, qual é o caminho? É procurar instituições como a rede de inovação e pesquisa? Qual é o caminho para estartar, para realmente despertar e transformar isso em realidade? Ah, obviamente, a gente pode ajudar a fazer todo o projeto, mas outras empresas, outras empresas, outras instituições também de pesquisa, elas conseguem destravar, porque isso não é um caminho muito complexo, né? Eu acho que, eu acho que eu digo que é o seguinte, o que está faltando para a gente sair das ideias e do, talvez, estudos, é não querer fazer sozinho, porque a RBC trabalha sempre com essa concepção, quem quer inovar sozinho não vai inovar, né? Você tem que juntar parceiros, né? Eu aconselho que procurem parceiros locais, universidades, ICTs como a gente e tentem fazer junto, isso se chama integração. Aí o projeto que levaria quatro anos, ele sai aí em um ano com essa integração. O importante, e o que eu sempre falo, né? A academia hoje, parece que não, mas ela é muito mais integrada que o que tem acontecido aí no setor privado, né? É muito caro os projetos hidrogênios? Sim, façam consórcio empresas, né? Juntem empresas grandes, você, Join Venture, SPE, consórcio, e bota aí de pé, é só integrar. A gente precisa disso. E essa integração é fundamental. Agora, esse projeto específico, piloto, no Rio Grande do Sul, esse mesmo modelo, ele pode ser exportado para outras regiões do país? Sim, sim, com certeza. A gente vai estar, assim, acelerando para fazer só os testes, né? Porque tem muito teste que é bom fazer, né? Como é que ele funciona com a foto voltaica? Como que a gente aumenta a escala? Vai usar o grid, que a gente chama de grid, a energia do sistema, posso a energia das torres aí? Vai acoplar? Será que eu posso fazer com eólica no Sul? Tem muito vento, Nordeste e Sul. Então, a gente faz com um sistema eólico, né? Então, a planta piloto, ela é boa para isso, né? Outras pilotos, P100 tem um piloto, a gente vai ser a piloto voltada para ver essa questão da água do esgoto, para ver, porque é o seguinte, tem um detalhe muito importante, a gente tem que ver como é o comportamento dessa água nos equipamentos, porque ela é uma água limpa, mas não é potável. Então, tem todo um processo, talvez, desminarização, enfim, a gente quer ver a deterioração do equipamento, isso tudo é importante, então, a gente está acelerando para justamente poder fornecer para as empresas, disponibilizar isso aí, essa tecnologia, que eu sempre digo, lá, a gente, lógico, busca parceiros do setor privado que queiram trabalhar com a gente com pesquisa, mas o que a gente faz é para a sociedade, não é, porque é uma instituição sem fim educativo com universidades que tem a característica da pesquisa. Agora, quando a gente fala de pesquisa, investimento, inovação, tecnologia de ponta, a gente está falando também de uma mão de obra qualificada. Esse é um ponto que é sempre discutido aqui, muitas vezes, a falta de mão de obra qualificada ou a necessidade de treinar a nossa mão de obra. Como é que está o Brasil nesse cenário? Para projetos como esse, há essa mão de obra disponível, qualificada, para projetos, pilotos como esse, que a gente está conversando aqui? Olha, em parte sim, eu diria que, obviamente, porque essa tecnologia, ela não é, ela já existe, ela só foi ampliada para produções maiores. Só que ela está muito evoluindo, é óbvio que, que no Brasil a gente não tem, como a gente não tem várias fábricas de eletroalizadores, de fio-céu, o que é fio-céu, gente? É células de combustível. O carro, a hidrogênio, ele anda com uma célula de combustível, tem umas membranas, enfim, todo um processo químico elétrico ali, a gente precisa de gente para fazer manutenção disso. A gente precisa, isso vai ter que ser, mas é um processo, eu acho que vai caminhando, vai caminhando, empresas lá fora que não querem se instalar, elas não olham para o Brasil hoje como um mercado, elas vão vir, uma hora elas vão vir, vão se instalar, elas não vão trazer mão de obra de lá total, elas vão, então a gente, e de novo, a academia vai ter esse papel também, a gente lá da pesquisa, de capacitar, porque quando a gente vai incorporando uns projetos bolsistas, alunos, de mestrado, doutorado, estamos nesse processo de capacitação, é um processo longo, mas que tem que ser acelerado, e que já está avançado lá fora, a gente tem que literalmente acelerar, pisar o pé no acelerador, senão a gente vai ficar para trás, e de novo, o Brasil, as coisas demoram, a gente sempre brinca, nossa, só agora chegou o carro elétrico aqui, e não desandou, você fala assim, às vezes as coisas demoram, e parece que está faltando uma vontade, eu não vou dizer só do governo não, é uma falta de vontade geral, então, eu vejo hidrogênio, eu sou entusiasta, eu vou dizer para você, eu não sou químico, nem engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, com mestrado, doutorado em economia, o meu entusiasmo é porque eu sempre olho a viabilidade, hoje no momento você pode dizer, poxa, não tem viabilidade econômica, porque é caro os investimentos, mas a gente não faz um projeto desse pensando, como sempre dizia um professor meu, a gente não pode olhar para o umbigo, tem que olhar lá para frente, e a gente tem que criar essa viabilidade, por isso que você, quando vai fazer uma produção como a gente aqui, a gente vai criar uma viabilidade, esse hidrogênio que a gente vai produzir, a gente vai tentar arrumar um comprador, para dar viabilidade para o centro continuar fazendo pesquisa, então, quem que vai comprar esse hidrogênio? a gente vai fazer isso, a gente vai fazer, olha, sempre vai ter alguém interessado em ter um hidrogênio que use hidrogênio no seu processo, mas um hidrogênio duplamente verde, então, a gente chama isso no jargão da viabilidade econômica de off-taker, é quem vai comprar a minha produção, você tem que sempre fazer assim, eu tenho alguém que tem intenção de comprar, então eu vou produzir, você vai comprar o que eu vou produzir, e aí você consegue de gás, hoje esse mercado está trabalhando muito nessas intenções, eu compro, você produz, porque hoje em dia muitas empresas grandes como a Vale, ela poderia ser uma grande consumidora, eu não vejo necessidade da Vale ela ficar criando a sua própria planta, internalizando isso, ela fala, estouro o mercado para comprar, pelo menor preço, então, esse é o caminho para também destravar essa questão aí do hidrogênio, isso vai criar viabilidade para as empresas, parcerias nos estados, as empresas de saneamento com empresas, quem consome hidrogênio? Ah, mas meu consumo não é hidrogênio, eu sou uma farmacêutica, ah, mas você usa metanol, o Brasil importa 100% do metanol, então vamos usar o nosso hidrogênio verde, fazer o metanol verde, você vai ter um medicamento verde, sei lá, o cosmético verde, e aí vai. E eu tenho certeza que a gente despertou esse interesse aí para essa pauta importantíssima, que é mundial, para muitos empresários que estão nos acompanhando e tem, e vão ter interesse em investir nesse setor. Eu quero agradecer aqui Marcelo Fisch, presidente da Rede Brasileira de Inovação e Pesquisa, que conversou aqui com a gente no canal Empreender, eu vou deixar convites para próximas entrevistas, porque a gente vê como esse assunto é rico e rende, conversa, e também a necessidade de investir em pesquisa e inovação. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a todos e faço um chamamento a gente unir forças para destravar, porque isso é o presente, não é o futuro. O Brasil precisa ser o país do presente, deixar de ser o Brasil do futuro e investir em inovação e pesquisa. Muito obrigado, quero agradecer principalmente a você que acompanhou aqui a entrevista no canal Empreendeiro e já deixar convites para as novas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.